Ai filho, filho, vamos acordar a mamãe agora, vamos lá acordar a mamãe Silêncio, silêncio cara, silêncio Bom dia, já é o seu dia Você veio comer um presente? Bom dia, seu presente Pega esse presente Bom dia, Feliz Dia das Mães Fala pra mim Olha o Feliz Dia das Mães dele Parabéns Você não ouviu? Sou toda atragadora, né? Meu Deus, como eu estou emocionada Vamos ver as mensagens Ana, Ana Samba Ela vale mais para mim Que o céu, que a terra e o mar Ela é a palavra mais linda Que um dia o poeta escreveu Ela é o tesouro que o pobre Nas mãos do Senhor recebeu Mamãe, mamãe, mamãe Tu és a razão dos meus dias Tu és feita de amor e esperança E aí, o que a gente vai fazer hoje? Brincar com a mamãe Não, então, gente Resolvi fazer um vlog Do meu primeiro Dia das Mães A gente vai almoçar na casa da sogra E vou mostrar pra vocês Como é que está sendo esse dia Estou super emocionada Queria registrar esse dia E compartilhar com vocês Então Se liguem Tá? No nosso vlog Do Dia das Mães Feliz Dia das Mães Gente Inexplicável Eu não achei que eu fosse ser essa pessoa Que ia ficar assim, tão emocionada No primeiro Dia das Mães Oi, filhota Bom dia, cachorrinha Gente, sério Eu estou dando bom dia Para todos os seres Que eu encontro Bom dia, Rio de Janeiro Nossa, eu estou aqui pelada A gente fazendo esse vlog Para vocês Eu e Renata A gente ficou Agora ele está lá Dando comida para as cachorras Mas a gente ficou aqui Antes de levantar na cama Vendo uns vídeos Eu vou compartilhar com vocês, tá? Uns vídeos que a gente ficou vendo E eu aos prantos Emocionadíssima Revivendo esses momentos Abastecendo O ser humaninho aqui Não joga meu peito Para o público É um É dois É três O que que tem na sopa do neném? Vamos para a gente sair para o Dia das Mães, filho Dia das Mães É dia de comer Com a mamãe Filho Mostra na câmera Que você come Mostra para a gente sair Ele só come Se tem que ficar Os pedaços inteiros Só experimenta Experimenta Vem Ó, antes da gente ir para o almoço Dia das Mães A gente veio aqui no shopping Porque, né? Não ganhei presente ainda Então eu vim, tipo Numa tentativa Tá? E comprar presente para a sogra também Então vamos para o shopping Pronto Chegamos na casa dos sogritos E aí, Bê? Olha ali os queijinhos Que a gente vai levar Olha os queijinhos Que a gente vai levar Aqui Já Só grita Olha, gente Eu vi que lá todo bebeu Algum hoje, não é? Caculê Tá? Na praia? Estavam bebendo? Opa, papai Não me lembro Aqui, olha quem chegou O tio Rosa É um boto rosa Tchau O tio do corpo Vai molhejar Brincadeira Brincadeira Vai brincar O Gaelzinho Vai detonar A comida acabou A bebida acabou Acabou o samba Agora você tem blues Sobrou pra gente o quê? A porta da rua Gente Gente, que dia. Montamos uma banda no final do dia. E é isso, saímos no lucro. Vem, Felipe. Vem, meu irmão. Vem. Vem, Felipe. Vem. Aqui agora tem momento. Família. Tipo assim, família que não aceita o final do dia. Cheio de sono aqui. Família cheio de sono. Família morta, mas que não aceita que o dia está... Opa! Que não aceita que o dia está acabando. E fala assim, vamos dar aquela esticadinha. Vamos aproveitar os últimos segundos do dia das mães. Ai, tá bom. Aqui, ó. Até o bebê com rachim. Então, a gente é assim, cara. A gente vai até o último segundo. Porque eu não quero que esse dia acabe. Que é o primeiro dia das mães, meu. E eu estou bem feliz. Cara, sério. A gente está com muito sono. Estou quase dormindo em cima da mesa. A gente veio parar no japa. E é isso, cara. E é isso. Vamos que vamos. Não deixa a peteca cair. Não deixa a bola baixar. Não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca cair. É isso. Amo vocês. Uh! Gente, a gente vai se despedir de vocês agora. Partiu. Dá um beijinho. Tamo junto. Tá nóis. Pra mim. Pra mim. Beijinho. Primeiro dia das mães. Dá um beijinho direito. Porra, beijo na festa. E eu estou como, gente. Já estou muito sono. São... Que horas são agora? Oito e meia? Oito e... Oito e vinte. Já é a hora do Gael. Ele vai subir, vai ir direto pra cama. Queria agradecer que vocês passaram um dia com a gente hoje. Meu primeiro dia das mães. Foi incrível. Foi do jeito que era pra ser. Minha mãe não passou comigo, né? Porque... Enfim, minha mãe não era longe. Não deu certo. Mas mesmo assim, tá tudo lindo, maravilhoso. Gaelzinho aqui comigo. Feliz da vida. Fiquei bem emocionada com milhões de mensagens hoje. Várias, várias, várias demonstrações de carinho. E é isso, gente. Então, continue com a gente aqui no Todo de Moimô. E semana que vem tem mais. Beijo. Vocês estão rindo aí, gente? Não dá pra ver nada. Não dá pra ver, gente. Já volto em mim, né? Bebe... 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marielle. Boa noite. Boa noite. Sério, cara, tô muito podre. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.